Diogo Letrado recebe ultimato do Toguro dentro da mansão maroma. Que gosta de um rito do céu, ser um cara da hora, mas tá pecando, pai. Não tem maldade no rito do céu. Opa, galera! Canal do Rez na área com mais um vídeo exclusivo. Pois é, galera. Hoje o Letrado recebeu um ultimato do Toguro dentro da mansão maroma. Porém, o Toguro não teve tanta coragem, assim, né, mano? Ou não teve argumentos pra explicar o que realmente ele queria. Mas eu vou deixar tudo bem claro pra vocês. Já vem deixando um like pra agradecer a gente e se inscreve no canal. Pessoal, não esquece, o canal do Rez está fechadão com a barra dos suplementos. Eles estão entrando em Black Friday essa semana, então, mano, aproveita. O link dele está na descrição. E o Bombardeio Insano virou tiro, eu tenho insano. Estamos fechados com a G16 Universidade do Tiro. Link na descrição. Quem gosta de um rito do céu, ser um cara da hora, mas tá pecando, pai. Não tem maldade no rito do céu. Você tem que ver a rito do céu como trabalho, não como... Sei lá, não sei como que eu tô vendo. Um exemplo, pai. Quantos você tem no banco? Agora? Agora. Quatro mil. Quanto tempo você tá aqui nesse vai e vem? Cinco meses. Era pra você ter quatrocentos mil no banco. Você tem noção disso? O que que falta, Jair? O que que falta na venda desse cara aqui, Rasta? O que você quer acompanhar? E aí? O que que você acha que falta? Ah, mano, eu acho que eu tenho que me dedicar mais, né? Ei, mano, desculpa atrapalhar seu vídeo, mas é só um segundinho. Na tela vai aparecer o último vídeo que eu postei no canal. Se você não assistiu ainda, corre lá pra assistir. Abre a nova aba lá, porque quando eu terminar esse vídeo aqui, você vai lá assistir o outro. Demorou? Tamo junto. Você vai ficar esforçado, irmão. E aí? Errar no assunto. Eu, mano, eu tô me esforçando. Não, você precisa ter maldade aqui dentro. E a maldade não é coisa ruim, galera. Quando você... É a mesma coisa que você tá perdido numa ilha e você não sabe pra onde ir. No meio do mar e você não sabe pra onde ir. Você só tá sobrevivendo. Então se cair cem reais hoje, tá legal. Duzentos reais amanhã, tá legal. Você tá sobrevivendo, pô. Mas o gás que eu te dou e até a mansão te dá não é pra sobreviver, pai. É pra você, cara, porra, mano. Caralho, eu tô aqui na mansão. Pô, eu tô ali que eu tô gordo. Eu quero mais. Pô, mil? Dois mil. Três mil. E não é valor financeiro. É valor do Instagram, pai. Seu Instagram toda hora cai, por quê? Pessoal, o menino do Imbu participou esses dias do Na Sacada Podcast. Lá do Na Sacada ele falou sobre muitas coisas. Inclusive eu fiz uma pergunta pra ele, né, mano? Perguntei quanto que ele tinha faturado divulgando aplicativos dentro do canal do YouTube e até mesmo no Insta. E ele respondeu, mano. Se liga. Então deixa eu te fazer a pergunta do Reddy e depois a gente manda esse superchat aí, certo, mano? Então vamos lá. Imbu, sabemos que você está estourado de ganhar dinheiro dentro da mansão Maromba. Principalmente divulgando aplicativos. Solta a voz. É verdade que você faturou mais de 70 mil reais só divulgando o link do TikTok e Kawai? Mano, realmente é verdade. Por isso que eu digo, pessoal, vou no meu Kawai, é porque não é marketing falsa, tá ligado? Porque se fosse marketing falsa eu não ia indicar você porque você sabe que era marketing falsa, tá ligado? E depois eu expliquei que eu cheguei no começo da mansão Maromba que no TikTok fiz 20 mil num dia, tá ligado? Expliquei, graças a Deus. Bom, galera, a informação que nós temos é que o Imbu ganhou mais de 100 mil reais só com os aplicativos, mano. Basicamente foi isso, mano. Isso que está faltando aí para o letrado, né, mano? Tem mais essa iniciativa de querer aprender mais, né, mano? De querer faturar mais, tá ligado? Ele está achando que é só o Insta de crescer, que é só o YouTube custar vídeo todo dia que vai trazer resultado para ele. Mas não é só isso, mano. O cara tem que abrir a mente para aprender coisas novas, né? Comenta aí abaixo, quero saber a opinião de vocês sobre o que está acontecendo. Espero que vocês gostem desse formato mais rápido de vídeo, tá? Vou girar nos comentários, vou responder 100% dos comentários, demorou? Tamo junto, até o próximo vídeo. Gostou? Compartilhe. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Compartilhe.